O Red Bull Bragantino garantiu a classificação à semifinal do Paulistão Feminino na última quinta-feira. A vaga veio após o empate com o São Paulo em Cotia pelo jogo de ida das quartas de final. Na primeira partida disputada em Gerenu, o Massa Bruta venceu por 1 a 0. No duelo da última quinta-feira, o Bragantino fez o primeiro gol com Rosane de pênalti aos 10 minutos do primeiro tempo. O São Paulo empatou dois minutos depois com Giovana. O adversário do Bragantino na semifinal será conhecido no fim de semana, quando ocorrem os últimos jogos das quartas de final. Na última quinta-feira, a CBF confirmou os horários das partidas das semifinais da Copa do Brasil. Como já sorteado anteriormente, Grêmio Palmeiras começa a decidir em casa com os segundos jogos acontecendo com o Mundo de São Paulo e América Mineiro. As partidas acontecerão nos dias 23 e 30 de dezembro, todas às 21h30. A definição dos confrontos aconteceu após o sorteio das quartas de final, que já montou as duas chaves. Sendo assim, Grêmio e São Paulo se enfrentam primeiramente em Porto Alegre no dia 23 de dezembro, às 21h30. No mesmo horário, o Palmeiras recebe o América no Allianz Parque. No dia 30, acontece o duelo entre tricolores no Monobi, enquanto o Coelho recebe o Palmeiras no mesmo horário. A Copa do Brasil ainda não tem data para a final, mas deve acontecer em janeiro de 2021. Os mandos de campo serão novamente definidos por sorteio. Uma das maiores sensações das categorias de base do São Paulo nos últimos anos, o atacante paraguaio Gualeano foi convocado por Diniz para as partidas contra Ceará e Bahia pelo Brasileirão. Mas o futuro dele no São Paulo ainda é nebuloso. O Paraguai está emprestado pelo Rubio Nú até o fim de dezembro deste ano. No início de 2020, o São Paulo assineu o vínculo e desembolsou 100 mil dólares. Agora, caso o São Paulo queira permanecer com o atacante em definitivo, precisará pagar até o dia 31 de dezembro mais 600 mil dólares, cerca de 3,2 milhões na cotação atual, por 60% dos direitos econômicos. O São Paulo tem até o dia 15 de dezembro deste ano para manifestar ao Rubio Nú o interesse da compra dos direitos. Caso contrário, o atleta terá que votar ao Clube Paraguaio para 2021. Não há, até o momento, a movimentação do São Paulo para a compra. O clube, porém, observa o jogador de perto. Essa promoção aos profissionais, ao menos momentaneamente, pode ser decisiva para o futuro do jogador. Um obstáculo é a troca de presidente. A eleição é agora em dezembro. Ao todo, de 18 gols em 25 jogos em 2020, o Paraguai se destaca pelo estilo de jogo. Geralmente, atuando pelas pontas, Galeano tem força física e velocidade como principais características. Ele também pode jogar como centroavante. Essas qualidades fizeram parte da torcida criar carinho pelo jogador. A cada nova boa atuação pelo Sub-20, inúmeros torcedores pedem a promoção aos profissionais. No último domingo, não foi diferente. Galeano fez três gols na vitória por 5x1 sobre o Santos pelo Brasileirão Sub-20. E foi assunto entre os torcedores novamente. Em 69 jogos pela base do São Paulo, o atacante já marcou 31 gols.